Ok, então vamos lá começar. Não posso agarrar nele? Não. Vamos lá começar com a minha apresentação. Eu praticamente vou passar aqui 45 minutos ou uma hora a falar sobre a função exponencial. Espero que gostem da função exponencial porque vão ouvir falar nela durante bastante tempo seguido. Então, eu vou começar, para começar assim, um início mais ou menos light, começar com as coisas com calminha, vou-vos falar um bocadinho sobre uma história de encantar que envolve um ermita e um imperador. Agora, depois a seguir vou falar um bocadinho sobre Nufars e vou-vos dizer o que isso tem a ver com a economia mundial de hoje em dia. Então, vamos lá começar. Não sei se já ouviram falar na lenda de um inventor de xadrez. Muita gente já ouviu falar, com certeza, daquela história que diz que o imperador do era o reino das mil e uma noite, do Império Persa, ficou fascinado com um jogo novo que ele adorava jogar todos os dias. Então, ouviu dizer que o inventor do jogo era um ermita que vivia nas montanhas e imediatamente convidou-o para vir à corte. O ermita não gostava nada dessas, era uma seta, não gostava nada dessas coisas, mas lá acedeu. Ele lá pensou que dizer que não o imperador era capaz de ser mau para ele e então acedeu ao pedido. E o imperador, mal ouviu, disse logo, aquilo que eu escrevo aqui, que o jogo que ele tinha inventado era belíssimo e queria recompensá-lo por ter inventado uma distração, uma distração tão digna de registro, que disse que, pronto, basicamente isso. cobre-te de ouro ou de pedras preciosas, do que tu quiseres. Eu sou o imperador, eu posso dar aquilo que tu queiras. Mas o ermita, não era nada dado a prazeres materiais, então ele disse que não queria nada de luxo, nem ouro, nem pedras preciosas. O que ele queria era trigo. E então, o que é que ele disse? Disse que queria uma semente de trigo no primeiro quadrado do tabuleiro. Disse que ele tinha jogado os xadrez com o imperador, apesar de não ter ficado registrado para a história o resultado. Então, ele disse simplesmente isto. O primeiro quadrado leva uma semente, no segundo leva o dobro, duas. No terceiro leva outra vez o dobro, quatro. No quarto já leva o oito. E sempre a duplicar para o seguinte quadrado. Era só isso que ele queria. Toda a gente na corte ficou muito espantada com a modéstia do senhor, mas ele manteve-se irredutível. Era aquilo que ele queria e nem mais nem menos do que isso. Então o imperador disse aos escribas, vá, façam as contas, paguem ao homem, eu vou recolher os meus aposentos. Mas mais tarde, os escribas vieram envergonhados de falar com ele, dizendo, senhor, não é possível, nós não conseguimos. Não conseguem, então, mas vocês não são escribas, façam as contas, paguem. Pois, mas não existe trigo suficiente no império para lhe pagar. Não acredito. Então, uma semente, duas sementes, pois, não dá. Não sei que acordo é que eles fizeram lá com o Irmita, mas o que é facto é que o Irmita o que queria fazer era dar uma lição de humildade ao imperador. Primeiro, apesar de ser imperador das mil cidades, apesar de reinar sobre um território imenso, como dizia Aristóteles, eles eram, os gregos, não gostavam nada de espécies, diziam que eles eram bárbaros, mas eles eram donos de quatro quintos do mundo conhecido por eles. Portanto, já estão a ver, e se em quatro quintos do mundo antigo não se produzia aquele trigo, era uma quantidade imensa que o Irmita tinha pedido. Então, agora, vamos explicar de onde é que veio essa quantidade imensa que ele pediu. Então, aqui, fazendo as contas, nós pomos aqui um, pomos aqui no primeiro quadradinho, uma semente, depois aqui mais duas, aqui mais quatro, aqui mais oito, aqui mais dezesseis, mais treinta e dois, mais setenta e quatro, por aí fora, de maneira que isto aqui dá duzentos e cinquenta e cinco, na primeira linha. Depois, vai sempre duplicando e na segunda linha já dá sessenta e dois mil, não, sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta. Ups, não, já estou a falar sobre menúferos, ainda não é agora. Sessenta e cinco mil e tal. Isto é um balde de trigo, pronto. Ainda não é nada de especial. Depois, na terceira linha, sempre a duplicar, já dá quatro mil e qualquer, quatro mil milhões e qualquer coisa nos trocos. Isto já é uma quantidade apreciável, trigo, mas, pronto, eu fiz mais ou menos as contas, se o diâmetro da semente tiver, assim, dois milímetros e meio, vá, cabe num celeiro, pronto. Mas depois, na linha a seguir, tinha que se pôr trigo o suficiente, quer dizer, isto aqui não é um três, é um oito, e depois ainda tem mais dois ou três números, dois ou três dígitos ali na parte preta que já não conseguiram caber no celeiro. Ora, isto, este número, vamos comparar com este, este número é mais do que, ora, estamos aqui, é mais do que mil milhões, deixa-me ver, acho que é, não dá para ver, os números estão ali, mas é mais de quinhentos milhões de vezes maior do que o anterior. Ou seja, se o anterior cabia num celeiro, este cabe em quinhentos milhões de celeiros, o que manifestamente era impossível de obter mesmo para o imperador da Pérsia. Aliás, hoje, tomando a produção de trigo anual, atual, uma década não chegava para conseguir satisfazer... E já que estamos entre amigos, só a favor, interrompam-me. Na boa, tipo, se um professor é uma cena, ele é professor, portanto, ele gosta que vocês interrompem para fazer perguntas. Ah, sim, exatamente. Mesmo? O que é que nós temos aqui? Temos um exemplo de um crescimento que, além de ser, pode começar por ser desprezável, mas depois alimenta-se de si próprio, começa a crescer cada vez mais rápido e quanto mais cresce, mais depressa tem que crescer. Basicamente, é esse crescimento incremental, como dizem, para utilizar um anglicismo muito em voga. Então, vou-vos dar mais um exemplo deste tipo de crescimento para vocês perceberem de quem é que nós estamos a tratar. E este crescimento tem a ver com o Nuno Fasca. Isto é uma adivinha que é a minha professora do quinto ou do sexto ano, depois da minha turma, no ano de Nosso Senhor de 1990 e poucos. E, então, diz assim, cresce assim a adivinha. Temos um Nuno Fasca que duplica, está no lago e duplica também a cada dia. E, ao fim, de 100 dias, ocupa o lago todo. Claro que isto aqui é um bocadinho exagerado, mas não tanto como se possa pensar. Como vocês veem, há Nuno Fasca que atingem diâmetros assinaláveis, como aquele que está ali, que até dá para servir de playground ali à menina. Então, estas são as premissas. A pergunta é, ao fim de quantos dias é que ocupa metade do lago no Nuno Fasca? Quem é que sabe? Em quantos é que incursias é para 100? Não, em quantos é que incursias é para 100? Não, em quantos é que incursias é para 100? Em quantos é que ocupa? Em quantos 100 dias ocupa o lago no Nuno Fasca? Ocupa logo todo. Então, ao fim de 99 dias ocupa metade, não é? Apesar de nós, naquela altura, toda a gente encurtar de 50. Não, não é 50. Porque nós estamos habituados ao crescimento linear, o crescimento constante. Neste caso, o crescimento não é constante, vai crescendo sempre cada vez mais rápido. De modo que, ao fim de 99 dias é que o Nuno Fasca ocupava metade do lago. E ao fim de quantos dias é que ocupava um quarto do lago? 98, certo? Metade, metade, metade que é um quarto. E ao fim de quantos dias é que ocupava um oitavo? 97. Pronto. Então, imaginem que naquele lago havia uma comunidade piscatória que precisava de pescar todos os dias no lago para sobreviver. O facto de haver Nuno Fasca crescia desta maneira estúpida era uma desgraça para eles. Mas, ao fim, era uma desgraça que tinha tido o seu início 100 dias antes. Mas, ao fim de 96 dias, ainda não ocupava um oitavo do lago. Ou seja, a parte do lago que estava a disto nível para a pesca ainda era mais ou menos 90%. Portanto, não havia grandes problemas para eles. No entanto, passados 3 dias, esse problema não só se tinha tornado visível como se tinha tornado perfeitamente catastrófico. E essa é uma característica deste tipo de crescimento, do crescimento comercial. Passa despercebido durante... o problema está lá, o crescimento está lá. Passa despercebido durante uma quantidade de tempo assinalável. e depois, numa fração do tempo que demorou a ser notado, numa fração muito pequena, ele torna-se completamente insustentável e catastrófico. Vejam aqui, passaram-se 3 meses, 3 meses e pouco, em que o Nuno Fasca estava lá, só que ninguém lhe ligava nenhuma, porque estava lá a crescer. Olha, o Nuno Fasca esquisito cresce muito e tal. É deixá-lo lá estar. Mas, no entanto, depois em 3 dias, o problema tornou-se completamente insustentável. Este tipo de crescimento chama-se crescimento exponencial, como eu já vos disse. É um crescimento que se alimenta do crescimento que está para trás. Quanto mais cresces, mais pressa tem que crescer. Ora, o que é que isto tem a ver com a nossa economia? É que na nossa economia tudo tem crescimento exponencial. O PIB, para haver criação de emprego, não sei se ouvem noticiário, se já deixaram de o fazer. Mas há aquele número mágico, o crescimento de 3%, há quem diga que é 3%, há quem diga que é 4%, que é o crescimento mínimo para haver diminuição do desemprego, para haver criação líquida de emprego. Muitos economistas dizem que é preciso haver crescimento de 3% ao ano. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que, a cada ano, tem que multiplicar por 1,03 o crescimento do ano anterior. Está bem? E para o ano a seguir, essa quantidade vai ter que multiplicar outra vez por 1,03. A única diferença para o nosso Nufar e para a história do Irmita é que, no caso do Nufar e do Irmita, multiplicava por 2 a cada unidade de tempo. Aqui multiplica por 1,03, o que é bastante menos. Mas o tipo de crescimento é o mesmo. Só significa que demora um bocado mais tempo a crescer, também depende do teto, também demora um bocado mais tempo a atingir o teto de crescimento a partir do qual aquilo é completamente insustentável. Mas atinge. De certeza. Está bem? Já atingiu. Há quem diga que já atingiu. Há quem diga que estamos a atingir. Há quem diga que vamos atingir daqui a 10 anos. Mas, numa coisa, vocês podem estar certos. Isto é matemático. Vai atingir, qualquer que seja o limite de crescimento que nós empunhamos, vai atingir esse limite. E quando atingir, digamos, metade desse limite, falta muito pouco para atingir o limite. Estão a perceber? Tu és professor de quê? Ah, matemática. Ah, o que é isso? O limite de crescimento. Sim, o limite de crescimento. Mostra aí umas contas disso? Estão a dar umas fórmulas? Já lá vamos. Já lá vamos. Eu tentei pôr poucas fórmulas, que era para não assustar muito o pessoal. Mas, basicamente, o que há de ter é que na nossa economia, tudo... Para a economia estar saudável, tudo tem que ter um crescimento exponencial. O PIB, o capital encostado a juros, a inflação, tudo. Os recursos planetários... Mas, quer dizer, os recursos planetários não, porque não? Acho eu que vocês concordam que os recursos planetários não têm um crescimento exponencial. Quando muito, no caso, sei lá, dos recursos pesqueiros ou da produção de alimentos, a produção agrária, poderá ter um crescimento linear se conseguir um grau de evolução tecnológica, que o justifique, mas não existe evolução tecnológica que permita termos produção agrária ou de qualquer coisa em crescimento exponencial sustentadamente. É impossível. Porque, a não ser que nós descobríssemos maneira de emigrar, de emigrarmos de planeta em planeta e, à medida que esgotássemos o planeta irmos para outro e para outro e para outro... Aí sim, há muitos planetas, só que ainda não se descobriu maneira de ir para os outros, portanto, vamos ter que nos governar só com isto. E não são perdas? O quê? São só perdas para a terra. São pormenores. Pormenores, pronto. Isso depois arranjávamos. Se houvesse maneira de ir para lá, eu tenho a certeza absoluta que o pessoal arranjava maneira de sugar tudo o que houvesse lá. Isso. Então, para o PIB, basicamente, para o PIB crescer os tais 3% ao ano, o número mágico, é necessário gastar 3% mais de recursos naturais a cada ano. É preciso vender mais trigo, vender mais carne, tirar mais lítio das minas para carregar os nossos telemóveis e os nossos portáteis. É preciso haver mais turismo e o taxista fazer mais corridas e com isso gastar mais combustível. Tudo. Seja serviços, seja minério, seja o que for, é preciso gastar mais 3%. Portanto, este PIB e, necessariamente, os recursos que nós gastamos vão aumentar sempre 3% ao ano. Sempre aquilo multiplicar por 1.03, multiplicar por 1.03, multiplicar por 1.03. Então, estavam de ver, creio eu, que isto é insustentável ao nível dos recursos naturais. E vamos falar um bocadinho sobre cada um, sobre um ou dois destes recursos. Por exemplo, a produção de petróleo e gás natural. O Sr. Hubbard foi o primeiro que teorizou a chamada, pronto, a teoria do pico do petróleo. E o que é que quer dizer isto? Quero dizer que cada poço de petróleo, observou ele, tem 3, basicamente... 3 não, 2, vá. 2 fases da sua extração. A fase em que nós abrimos o poço e o petróleo jorra, muitas vezes violentamente no chão, sem nós precisarmos de o bombear. Por exemplo, no Kurdistão, quando abriram o primeiro poço, acho que morreram, não sei se foram 8 ou 12 operários, por causa da violência com que o petróleo jorrou do chão. De maneira que aquilo, não era preciso fazer nada, era abrir o buraco e arranjar maneira de engarrafar aquilo, pronto, mais nada. Mas, ao fim de um certo tempo, é preciso sugar o petróleo do chão. O petróleo está lá na sua cama geológica, vá, no meio de rochas, de areias, de argilas e, mais ou menos numa caipirinha, é preciso pôr lá as palhinhas e sugar. E, pronto, vocês estão a ver quanto maior a porcentagem de... aliás, quanto menor a porcentagem de lídia. Porque lá está, mais força temos que fazer para sugar o que resta da caipirinha. E é mais ou menos... e isso, em termos desta analogia que eu estou a fazer com o poço, é o que se passa a partir do pico de produção. Basicamente, até ao pico de produção, praticamente não é preciso bombear petróleo do sol. A partir daqui, deste pico da produção, é preciso bombear o petróleo do chão e isso tem um custo energético. Portanto, à medida que vamos descendo aqui na curva, é cada vez mais difícil puxar o petróleo do chão e chega-se a uma altura que se gasta mais energia a puxar o petróleo do que a energia que esse petróleo poderia dar se fosse queimado. E, a partir daí, o poço é abandonado. Está bem? E se isto acontece com um poço de petróleo, e acontece com todos, também acontece com a soma de todos os poços de petróleo que existem ou existirão. Está bem? Todos os... a curva de produção de petróleo vai ser uma curva deste tipo. Pode ser um bocadinho mais aberta, um bocadinho mais fechada, mas vai ser uma curva deste tipo, em forma de campano, a chamada distribuição normal. Mas se nós... a única dúvida é quando é que iremos atingir o pico de produção ou se já atingimos o pico de produção. É essa a única pergunta que nós temos de fazer. Mas é um facto matemático que a curva da produção de petróleo e de gás natural e de outros combustíveis fósseis vai ser uma curva assim. Está bem? O que... o que... o que falta aqui dizer, também, é que a curva de praticamente todos os recursos minerais, não é só petróleo, gás natural e carvão. A curva do cobre... a curva... há quem fale do pico de tudo, porque a produção de urânio, de cobre, de lítio, de... todos os metais que não sejam... todos os metais que não andem por aí ao pontapé, basicamente, vai-se ter uma curva destas na sua exploração. Por exemplo... há um exemplo muito engraçado que é dado no Crash Course, não sei se já ouviram falar... está na internet. Façam... 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 façam uma busca em Crash Course e ele fala lá... dá um exemplo muito engraçado que é o exemplo do... do cobre. E dá lá uma fotografia de 1880 e qualquer coisa, de uns... dos senhores que eram mineiros e que descobriram uma... uma papita mais ou menos... assim... deste tamanho de cobre. Uma coisa monumental... que era cobre puro. E... e depois... dá um exemplo de uma mina de cobre que existe nos Estados Unidos... que basicamente é um buracão a céu aberto enorme... com um diâmetro de vários quilómetros... e que... e que... e que estão a extrair... estão a extrair de lá... cobre... com uma concentração de 0,2%... consta em minério... do qual 0,2% é cobre. Isto significa que... têm que extrair duas toneladas... de... de minério... para ter... uma papita... como aqueles senhores que tinham... de cobre puro... que aqueles senhores tinham... encontraram... em 1800 e tal. Então... se já andam... a extrair... a extrair minério de cobre... com 0,2% de concentração... eu acho que... já devemos ter passado do pico há muito tempo... na... 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 na produção... na produção... na produção de cobre. O cobre fácil... entre aspas... que... que havia... já... já deve ter sido todo... todo explorado. Daqui a uns tempos... vamos ter que... vamos ter que explorar... os... as... as... as lixeiras... Pois... pois... isso já andam... minerários... pode estar de alta tensão... é... em muitos... mas... que era uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás... porquê? Porque a cotação de cobre está a subir no... no mercado... é resultado... digo eu... mas isto não se pode dizer em voz alta... do pico do cobre... que já... que já foi passado há muito tempo... já está na fase de 100 dias... da... da... da produção... e... 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 continua... e continua... e continua... a crescer... exponencialmente... a necessidade de cobre... para... 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 tudo o que é eletrónica... tá... porque... temos que vender... porque... temos que vender... porque tem que sair um novo modelo de telemóvel... eh... cada ano... aliás... dois em cada ano... cada vez... pronto... eu estou a dizer em cada marca... quer dizer... pronto... mas... mas basicamente é isso... eu... aqui... só... só... só mostrei aqui o pico do petróleo... mas... pode-se falar do pico de tudo... baseado naquilo que eu... naquilo que eu... naquilo que eu disse... é preciso haver crescimento da... crescimento da economia... para haver crescimento da economia... tem que se delapidar mais recursos... ponto final... é assim que se... é assim que se... é assim que se faz... vai ser este o futuro... segundo o senhor... segundo o senhor... segundo o senhor... ute... portanto... que... que diga-se... morreu em desgraça... o homem... o homem... no homem... o homem... apa... o homem teve teve... a... pronto... teve a... teve... até... pronto... teve a... 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 de a... espalhar os quatro ventos... e o resultado foi que... a... a...uscidade científica... práplicamente... que o ostracizou...... que o... e... ele... morreu só... triste... e desamparado... e só depois de morto é que a realidade começou a concordar com ele, e só a partir daí é que foi reabilitado o seu nome. Agora vamos falar um bocadinho sobre como é que a economia consegue sustentar este crescimento de 3% ao ano, ou de mais por cento ao ano, este crescimento exponencial. Para as empresas venderem mais produtos é preciso que os produtos que as pessoas tenham em casa, quer dizer, não é os produtos, é preciso que as pessoas sintam necessidade, tenham necessidade deles, não é? Porque não chega a produzir mais coisas, é preciso alguém as comprar. E a partir de certa altura as pessoas já tinham muita coisa em casa e que, teoricamente, o Irmita, há uns milénios atrás, que esteve lá a falar com o imperador, ele diria, vocês têm coisas a mais, vocês já não precisam de mais nada, mas isso é um pesadelo, isso é o pesadelo de qualquer empreendedor, é que as pessoas estejam satisfeitas com aquilo que têm e não querem mais nada. Então, o que é que surgiu, basicamente, a partir dos anos 30, 20, 30, para obestar a que isso acontecesse? Houve, começou a haver o que se chama obsolescência planeada, e a não planeada também, mas começou a haver obsolescência. O que é que é a obsolescência? É a necessidade de substituir algo que ainda seria bom, ainda dava, por alguma coisa que seja ou um bocadinho melhor, ou um bocadinho mais, ou um bocadinho, ou um bocadinho, que faça estar um bocadinho mais na moda, ou seja, ou seja, suficientemente melhor, ou pareça suficientemente melhor, para as pessoas irem comprar aquilo e deixarem o que têm em casa. Por exemplo, o iPad 3, tem que ser um bocadinho melhor, ou tem que ter alguma coisinha mais que o iPad 2, se não para as pessoas irem comprar. Nem que seja só publicidade, mas basicamente é esse o pressuposto. Então, existem três tipos de obsolescência para sustentar o que se chama o consumo cíclico. O consumo cíclico é este ter que haver cada vez mais consumo para sustentar o tal crescimento económico necessário. Não é para sustentar o tal que pensa que ganha dinheiro com isso? Isso também, mas é o tal, é o tal que ganha dinheiro com isso, são os tais que estão a trabalhar para esse que ganha dinheiro, para haver emprego, é tudo. É para a economia funcionar. São três partes, é a parte de produção, quem produz, as empresas, as fábricas, os trabalhadores e os consumidores. E o dinheiro tem que circular sempre porque é que isto funcionar. O consumidor dá à empresa e a empresa paga aos trabalhadores. Exatamente, é isso. Circular do consumidor para o empregado e do empregado para o consumidor. O empregado também já é consumidor e isto anda assim. E depois também para os consumidores. Sim, exatamente. Você quer chamar de consumo ciclo. É um ciclo. É um ciclo para o consumo. Para que ele continue lá sempre a funcionar temos que pôr sempre lá. Exatamente, para manter o crescimento económico. Tem que se manter o dinheiro. Tem que se manter o dinheiro a circular e a economia a crescer. Basicamente é isto. Porque se a economia não crescer os tais 3%, acontece o que está a acontecer agora. Temos uma contração, já não sei quais são os números deste ano, 2%, ou seja o que for, é uma desgraça completa ao nível do emprego, por exemplo. O desemprego jovem está em 40%, que é em Portugal. O desemprego subiu para o dobro, em espaço de 2 ou 3 anos. E isso é resultado de não haver crescimento económico. E, ora bem, o que é isto da obsolescência? A obsolescência é o que em muitos cursos de engenharia industrial, ou de marketing eventualmente, se chama ciclo de vida do produto. Um consumidor, quando está a comprar determinada coisa, o que é que espera, quanto tempo é que espera que o produto dure? Por exemplo, quando eu vou comprar uma camisa à loja dos chineses, eu não estou à espera que daqui a 20 anos eu vá deixar ao meu filho essa camisa em testamento. Estou à espera que aquilo dê para usar 3 ou 4 vezes, vai à máquina em quê, depois traga-se, pronto, mas foram só 6 euros ou 7 euros. Basicamente, era aquilo que eu esperava. Ou então, quando eu compro um carro, espero que aquilo dure uns 4 ou 5 anos, pelo menos, e esperaria eu que aquilo ainda desse para chegar ao clássico. São os 25 euros, mas só se eu for mesmo colecionador, porque com o que se paga agora em impostos de circulação e em revisões e em... como é que se chama aquela... E pronto, a manutenção... Isso também é uma forma de obsolescência. Então, o ciclo de vida dos produtos tem vindo a encurtar desde o início da segunda revolução industrial, da revolução do petróleo. Então, existem esses 3 tipos de obsolescência que estão aqui e que eu... No consumo cíclico. Exato. No consumo cíclico, que estava eu a dizer, que era necessário para sustentar o crescimento económico. É necessário a não haver aquelas... aquelas... aquelas catástrofes sociais que são o desemprego preocupante e a... e a... e a... e a haver... e a haver franjas da população que deixam de ter acesso aos recursos porque não têm moeda para... para os comprar. Então, uma das maneiras que se foi encontrando para sustentar o tal consumo cíclico é encurtar o ciclo de vida dos produtos. Seja de maneira intencional, o que eu chamo ali de obsolescência intencional, que é diminuir a eficácia e a durabilidade de um produto de maneira mais ou menos programada. Isto pode parecer teoria da conspiração, mas em muitos... em muitos casos não é. Existe... Ficou famoso o caso da Apple e do iPod, que... em que eles... era política mesmo da Apple, se um iPod tivesse mais de 6 meses e a bateria... e a bateria morresse, eles aconselhavam comprar um iPod novo. Era... era política da marca fazer isso. Não... não... não substituíam bateria. Depois de perderem um processo em tribunal nos Estados Unidos, começaram a disponibilizar baterias para além... para além de 6 meses no iPod. E esse e outros casos. Havia casos de impressoras, salvo o erro da Epson, em que havia um chip na impressora que contava o número de impressões que ela fazia e, ao chegar a um certo número, a impressora bloqueava. Porque estava programada para isso, não porque estivesse estragada. Pronto. Depois... depois existe o que se chama a obsolescência consequente, que na tentativa... as empresas, na tentativa de fazerem produtos mais baratos, utilizam... utilizam materiais e técnicas de design que fazem com que eles não sejam de tão boa qualidade de maneira a minimizar os custos. Portanto, isso também leva a uma diminuição do ciclo de vida do produto. E depois a obsolescência percepcionada ou percebida, que é aquela decorrente basicamente da publicidade e da moda. As mulheres notam mais isso, creio eu, as mulheres que estejam atentas à moda. Porque, num ano, está na moda os sapatos com salto-agulha. Depois, num ano a seguir, já não estão na moda os sapatos com esse tipo de salto. E ninguém quer aparecer com esses sapatos, apesar de eles ainda estarem ótimos. Aprove meio ano de serviço. Porque toda a gente vai ver que... Ah, ela não comprou os sapatos... Olha, olha... Tocou-me medo de ser ridicularizado, por exemplo. Sempre em maldito na tecnologia. Queres sempre coisas que fazem sempre mais ou mais ou mais coisas. Sim, sim. Eu só estava a dar este exemplo da moda. Mas também... na tecnologia, sim. A cada seis meses vai-se... A cada seis meses sai um gadget que é um bocadinho melhor, um bocadinho mais bonito e um bocadinho mais fino do que o que estava seis meses atrás. Este a respeito, se calhar, é positivo, não é? Não, é positivo? Não é positivo que quando esse um bocadinho mais fino e um bocadinho melhor é lançado, já esteja na calha 1 que possa seis meses a seguir. E, sobretudo, que esse que é lançado depois não possa ser... não possa haver ali um upgrade de um modelo para outro. Muitas vezes é isso que acontece. Tem que se deitar fora o anterior para ficar com o seguinte. Quando na prática bastava, muitas das vezes, em termos de informática, bastava trocar uma ou duas pecinhas lá dentro e ficava-se com... Estive a falar com um engenheiro de software, engenheiros de hardware da Intel. Eles, basicamente, já têm os próximos lançamentos dos processadores, os próximos três anos já feitos. Sim. Estão a manter o ritmo do regime de energia. Sim. É preciso rentabilizar a linha de montagem. E até se atingir a rentabilidade da linha de montagem do produto anterior, ainda não se lançou novo. Porque ainda há dinheiro para fazer com aquele produto anterior. A lógica é esta. É de aproveitar ao máximo um ciclo, um ciclo de consumo, e depois inicia-se o próximo. E já tem que estar tudo planeado para se atingir os objetivos anuais de vendas, que têm de ser cada vez maiores. Está bem? Agora, pronto, só aqui um parênteses para se perceber melhor porque é que é mesmo preciso haver este crescimento da economia. Isto, acho que o principal mecanismo que obriga a que existe este crescimento são os juros. Grande parte do investimento público e privado que existe numa economia vem de bancos, através do crédito. E todo esse dinheiro precisa de ser devolvido com juros. Ou seja, uma empresa, se pedir dinheiro emprestado ao banco para investir, vai ter que retirar da moeda em circulação, moeda suficiente para pagar o empréstimo, mais tantos porcentos de juros. E para pagar esses tantos porcentos de juros vai ter que vender produtos nesse valor. E mais um lucro. E mais esses juros. Portanto, no seu todo, uma economia baseada no crédito, como a nossa, tem que crescer, pelo menos, o valor dos juros do crédito que foi concedido nesse ano. Portanto, se não, vai haver incumprimento. E havendo incumprimento, depois é preciso ir salvar o banco. E depois é preciso salvar o banco, já sabem quem é que se vai pedir dinheiro para salvar o banco. Digo eu. Por que acredito que se abrir novas empresas e pedir crédito, não se vai trabalhar para quem já tem o capital? É que nos entretanto? É que quem tem o capital, geralmente ganha dinheiro sentando-se em cima do capital. Ou seja, emprestando. E vai emprestar esse dinheiro a alguém que tenha alguma ideia para fazer alguma empresa. Eles não abrem empresas, eles são investidores, eles investem. Sim. Por exemplo, nas startups tecnológicas, o que é que se faz? Tem-se uma ideia e depois vai-se à procura de investidores para pôr em prática a ideia. E o investidor anda ali a olhar para os empreendedores a ver quem é que acha que tem a melhor ideia para conseguir rentabilizar o seu capital. Porque o negócio do dinheiro, muito friamente, é o mais barato de investir. É só emprestar. Sim, exato. Sim, em termos energéticos, para nós é o mais barato. Então, vamos continuar. Já estão a ver onde é que isto vai dar. Vai dar uma evolução da nossa espécie. O passo seguinte, estão a ver qual é. Vou mostrar o sapiens sapiens para homoconsumistas e cíclicos, que está ali no topo da sua montanha de lixo e de resíduos a pensar na sua vida, não é? Então, outra ameaça que existe é este sistema. Uma delas é dos recursos finitos, ou no máximo em crescimento linear, que a prazo é muito menor do que o crescimento exponencial. Outra ameaça é a automação e o desemprego tecnológico. As empresas, ao longo dos últimos dois séculos, têm, nomeadamente no que diz respeito ao setor secundário, ao setor industrial, têm automatizado, têm crescentemente a sua produção, de maneira a conseguirem produzir cada vez mais produtos dos mais variados para se poder vender e pagar os tais empréstimos e criar o tal crescimento económico. Agora, o que é que isso levou? Levou a que houvesse cada vez menos necessidade de mão de obra no setor secundário, no setor industrial. Ora, até agora, até há poucos anos, o que aconteceu foi que esse excedente de mão de obra do setor secundário foi sendo absorvido pelo setor terciário que, entretanto, nasceu, pelo setor dos serviços. O turismo, o comércio, os famigerados call centers, que agora são os maiores empregadores dos jovens. Mas, até agora, o que está a acontecer é uma automatização do setor dos próprios serviços. Hoje em dia, até nos call centers, se nós telefonamos para a nossa linha de atendimento da TV-Cabo, do serviço da internet, tudo o que for, nós, primeiro, somos atendidos por um computador, vá, e só se nós quisermos, passados alguns passos, é que, e se quisermos mesmo muito, é que somos atendidos, por um ser humano como nós. E, então, se já estamos a automatizar o setor dos serviços, o que é que vai, que outro setor é que vai surgir para absorver a mão de obra excedente que vai haver a partir daí? Essa é outra ameaça a este sistema, porque eu, sinceramente, não estou a ver onde é que vai surgir outro setor com uma dimensão suficiente para absorver todo este excedente de mão de obra. O que é que, pronto, o que é que isto irá gerar a prazo? O chamado desemprego tecnológico que já se tem falado nos últimos anos. Eu, aqui, tenho um gráfico em que temos aqui, deixa-me ver se eu consigo apontar, esta rosa, tem aqui a curva do trabalho o trabalho desempenhado pela tecnologia, por maquinaria, ao longo dos tempos, que tem subido, e o trabalho braçal, aqui a azul, braçal, ou recorrendo a meios como animais e outros, basicamente, isto é o trabalho que é desempenhado pela energia química, biológica, muscular, e este aqui é o trabalho desempenhado pela tecnologia, pela mecânica, pela eletrónica, o que quer que seja. Então, à medida que, principalmente a partir daqui da revolução industrial, à medida que se foi utilizando cada vez mais máquinas no trabalho, chegou-se a um ponto, mais ou menos recente, em que a quantidade de trabalho desempenhado pela tecnologia superou a quantidade de trabalho humano na sua quantidade. Então, no limite, ou no futuro, especula-se que poderá chegar quase aos 100% o trabalho desempenhado por máquinas na nossa sociedade. Ora, isso, o que é uma coisa que, creio eu, é intrinsecamente boa, porque liberta o homem para outras coisas que sejam melhores do que fazer o mesmo trabalho rotineiro todos os dias. Como dizia Augustinho da Silva, o homem não foi feito para trabalhar, o homem foi feito para criar. Isso é tudo muito bonito, só que no nosso jogo, no jogo que nós estamos a jogar, na nossa sociedade, não ter trabalho, para a maioria, para a esmagadora maioria da população, é não ter acesso aos recursos. Porque nós só temos acesso aos recursos na medida que temos moeda, conseguimos tirar moeda da moeda que existe em circulação. E se não conseguimos fazer isso, tudo bem que existe muita tecnologia por aí, mas eu não tenho dinheiro no bolso para usufruir dos bens que ela oferece. Mas há a Santa Casa da Misericórdia. Pois, existe a Santa Casa da Misericórdia e existe caridade. Só que a caridade está dependente de quem contribui para ela. E está dependente das contribuições voluntárias de quem contribui para ela. E depois, é como dizia o... acho que foi o Napoleão que disse isto. Pois, há quem... já vou falar do Estado Social mais à frente. O Napoleão dizia uma coisa muito verdadeira que é, a mão que dá está sempre acima da mão que recebe. Ele estava muito chateado com banqueiros, na altura, porque ele precisava de dinheiro para andar lá batatada com a Europa toda, como ele andou. E depois, tinha que ir pedir, ele, o imperador, tinha que ir pedir, por favor, dinheiro aos bancos para financiar as suas campanhas. Então, ele achava muito chato isto e dizia que, tudo bem, eu sou o imperador, mas quando eu falo com aqueles, eu estou abaixo deles, é que estou a dizer por favor. E nós não podemos condenar uma fatia grande, uma fatia grande da população, a ter que ir pedir, por favor, à Santa Casa, ou seja a quem for, por favor, deixem-me ter acesso, deem-me lá umas migalhinhas deste bolo que a tecnologia nos oferece. Acho que isso não é uma maneira boa, nem eficiente, de organizar a sociedade. Então, vamos lá, só continuar aqui. Tenho aqui uma pequena história da taxa de desemprego em Portugal. Ainda não tenho os números que foram conhecidos na semana passada, as projeções para este ano. Já vai subir acima dos 18%. Eu arriscaria dizer que íamos bater nos 20% este ano, mas não sei. De qualquer das maneiras. Nós temos aqui um exemplo cabal do que eu estava a falar há bocado. Começou, mais ou menos, por aqui, a crise primeiro do Supremo norte-americano e depois das dívidas soberanas, e o que levou a que a nossa taxa de crescimento, que já não era nada famosa, descesse bem abaixo dos tais 2% a 3%. E o resultado disso foi um desemprego belupante e uma quantidade cada vez maior, uma franja cada vez maior de população que tem um acesso, que não tem acesso ou tem um acesso muito precário aos recursos necessários à sua sobrevivência. Então, o que é que nos falta à nossa sociedade para nós criarmos a tal abundância que é propagandeada e que nos dizem sempre que é esse o objetivo da nossa vida em sociedade e é para isso que nós trabalhamos. Quanto a mim, existe uma necessidade de mudar, primeiro perceber que isto da economia não é uma lei da física, é um jogo que nós estamos a jogar desta maneira porque escolhemos jogar assim. Escolhemos ou por prática ou por omissão. Ou escolhemos porque queremos mesmo assim, ou na maioria das vezes escolhemos porque deixamos que alguém escolhesse por nós e nós deixamos andar. E por isso é que nós temos esta economia baseada em dívida e em juros que, como eu exemplifiquei há pouco, exige que exista crescimento económico. Mesmo que esteja baseada em algo completamente desnecessário e muitas vezes até fictício. Tem que haver crédito e para haver crédito tem que haver alguém a devolver esse crédito. E para alguém devolver esse crédito tem que vender bens e serviços numa quantidade suficiente para a quantidade de moeda que ele tem dar para pagar os juros. E este sistema é irracional e penso que consegui demonstrar mais ou menos bem essa parte. E é irracional porque nós temos uma economia que tem um crescimento exponencial, como aquele gráfico que nós vimos há pouco, que a dada altura começa a crescer demasiado em relação ao limite que nós temos, que é o limite dos nossos recursos planetários. E, como só temos um planeta para consumir, temos que o tratar bem. E, em termos ecológicos, é isso o essencial. Nós temos que atingir, temos que mudar as regras do jogo de maneira que possamos atingir um certo nível de, digamos, não crescimento mas prosperidade, em que, se a economia movimentar exatamente o mesmo número de bens e serviços que movimentou no ano anterior, em lugar disso ser uma estagnação da economia que é uma coisa péssima, temos que arranjar maneira de que isso seja uma coisa boa para a economia e sustentável. E nós só conseguimos isso de uma de duas maneiras. Ou arranjamos maneira de eliminar o dinheiro da equação, mas eu não estou a rever maneira de fazer isso nos tempos mais próximos, ou então arranjamos maneira de ter, como uma primeira fase de transição para uma economia baseada em recursos, temos que ter uma moeda que não seja baseada em dívida. Porque a moeda baseada em dívida implica juros e os juros têm que implicar crescimento anual todos os anos. E é isso que está, é esse o fator principal de instabilidade e de insustentabilidade do nosso sistema. que já existiu, já existiu durante, na história económica, já existiu muitas vezes moedas que não eram baseadas em dívida. Só que foram sendo abandonadas por razões que nós já vamos ver mais à frente. Então, mas para falarmos disto primeiro temos que saber o que é que é o dinheiro. Vou-vos dar aqui uma definição de dinheiro. Ora, o dinheiro é qualquer coisa que satisfaça estas três condições que nós temos aqui. Tem que representar valor, ou seja, não pode ser uma coisa excessivamente abundante no meio ambiente. Eu não podia fazer dinheiro, por exemplo, de granito ou de areia, porque qualquer um pode apanhar uma pedra e então tem dinheiro. Não pode ser. Por isso, tinha que ser, por exemplo, metais preciosos, como ouro e a prata, ou então, no caso de civilizações na América Central, penas de certos pássaros que eram muito bonitos e muito difíceis de apanhar. Também eram trocadas como se fosse dinheiro. No caso do Império Romano, o sal era largamente utilizado como dinheiro. Aliás, o termo salário, não sei se se recordam, o termo salário vem mesmo de sal. Pagavam muitas vezes aos soldados com sal e, além disso, tem que ser um meio de troca. O que é que é este meio de troca? Tem que ser uma coisa minimamente portátil. Não posso usar como dinheiro algo que seja muito valioso, mas que seja demasiado pesado ou demasiado volumoso para eu andar a transportar. Por exemplo, cereais. Cereais é uma coisa que toda a gente precisa. Até poderia ser utilizado como dinheiro, mas não é nada prático porque a quantidade de cereais que eu precisava, por exemplo, para alimentar a minha família durante meio ano, era uma coisa muito pesada para eu andar aí a transportar para trocar, por exemplo, por utensílios para eu fazer o meu mistério, sei lá, de sapateiro ou qualquer coisa do género. E, além disso, tem que ser uma unidade de conta. Os diamantes, por exemplo, não podem ser utilizados como dinheiro. Porquê? Porque, não sei se sabem, se dividirem um diamante em vários eles perdem valor. E não tem que ser alguma coisa que possa ser dividida e que mantenha o seu valor proporcional. Pronto. Basicamente, o dinheiro é um meio de aquisição de trabalho humano. Seja ele passado, presente ou futuro. Quando eu estou a adquirir um quilo e meio de milho, estou a comprar o trabalho que o agricultor teve a plantar e a colher esse milho. Quando eu estou a adquirir o tal utensílio para eu trabalhar como sapateiro, estou a pagar o trabalho que o artesão teve para fazer o tal utensílio e assim por diante. Aqui uma perspectiva histórica. O dinheiro nasceu com as primeiras civilizações na Mesopotâmia. Pelo menos são esses os registros mais antigos, as moedas mais antigas que foram encontradas. A moeda vem do latim moneta, que era a guardiã das finanças do Império Romano. E passamos agora, damos aqui um salto até ao século XIX, para nós vermos um exemplo de mais gestão da moeda. Existem imensos ao longo dos séculos. Eu escolhi um que diz respeito a nós, cá a Portugal. O D. Pedro IV, que era imperador do Brasil, filho de D. João VI, que fugiu lá para o Brasil, lá do Napoleão. Ele, quando soube que o seu irmão, D. Miguel, tinha tomado o poder cá em Portugal e declarado uma monarquia absolutista, ele disse, não, Portugal tem que ter uma monarquia constitucional, tem que haver um parlamento, temos que instaurar aqui uma democracia participativa. E lá veio ele do Brasil, com uns milhares de mercenários. Toda a gente dizia que ele era maluco, que o D. Miguel ia basicamente escorraçá-lo dali para fora, só que ele lá conseguiu tomar a Ilha Terceira, estabeleceu-se lá nos Açores, e enquanto esperava pela esquadra que o irmão lhe tinha mandado de Lisboa para acabar com a rebelião, ele teve lá os soldados uns meses. Depois, ele lá conseguiu, exatamente, foi depois ou antes? Mas foi, já foi depois. Veio a esquadra, houve uma grande batalha lá na Vila de Angra, e a resistência foi tal modo feroz que a esquadra teve que, não conseguiu tomar, não conseguiu debolar a rebelião e teve que voltar para o continente. Isso foi mais ou menos como o lixões ter ganhou o Benfica, 5 a 0. E, para vocês verem assim, foi desse calibre a surpresa, de tal modo que o D. Pedro, inspirado pelos grandes feitos dos agentes da Vila de Angra e dos seus soldados, mudou o nome da Vila para Angra do Heroísmo. Mas, mesmo assim, os soldados não andavam muito contentes com ele, porque ele não tinha dinheiro para lhes pagar. E começou a haver algum mau-estar, e então o que é que ele fez? Aquilo que eu escrevi ali, havia lá uma fortaleza do tempo dos Filipes, da dinastia filipina, lá a seguir ao tempo dos descobrimentos. Mandou derreter os canhões, porque eles já eram obsoletos, cunham moeda e pagou aos soldados. Com a moeda que ele cunhou lá com a cara dele. Claro que, passado uns meses, aquela moeda já não valia nada, porque emitiu-se moeda sem haver um acréscimo de bens e serviços na economia que justificassem haver aquela moeda em circulação. Não houve nenhuma transferência de recursos, não existia transferência de recursos verdadeira ao trocar aquelas moedas de mãos. Portanto, tanto fazia dar uma moeda como duas ou cinco, porque era a mesma coisa. Então, este é um exemplo, entre muitos, de má gestão da moeda. O último exemplo que eu me lembro, o último exemplo de má gestão da moeda, que houve foi naquele país ali ao lado da África do Sul, no Zimbábue. Que já não tem moeda, hoje em dia o Zimbábue já não tem moeda própria, devido à péssima gestão monetária que foi feita. Emitiram demasiado. Eles tinham dívida internacional para pagar e o que é que eles fizeram? Imprimiram moeda e pagaram. E depois houve hiperinflação de tal modo que os preços de manhã para a tarde mudavam. A inflação chegou a ser, não era de 15% ao ano, era de 15% ao dia. De tal modo que a moeda deixou de existir. Acho que era o dólar Zimbábue ano, já não existe. Existem as notas para os colecionadores de notas e moedas. Há um trilhão. Há um trilhão, um trilhão. Exato. Existe, eu vi na internet uma nota de não sei quantos milhares de milhões de... Era um trilhão. Era um trilhão, pronto. Aquilo não vale nada. Você tem que ser um trilhão. Exatamente. Uma pessoa vai ao pão e paga 5 milhões de dólares. Há um trilhão e paga 5 milhões de dólares. Exatamente. Então, para além de satisfazer as necessidades alimentares, a questão que se coloca a seguir é o que a pessoa quiser, seja lá o que for, ter valor para os outros ou não? Sim, sim. Sei lá. No limite eu costumo dar este exemplo. Imagina que houve uma grande catástrofe. Tu e mais um amigo teu escaparam da catástrofe e estão num barco, só os dois, com uma lata de sardinhas. Qual é o valor daquela lata de sardinhas na vossa economia? É total. Porquê? Porque é a única lata de sardinhas. Estás a perceber? Pronto. E o valor é o mesmo quer tu... Nesse caso, assim, extremo, o valor é o mesmo quer tu tenhas 5 milhões de dólares na mão ou quer tenhas só 3 euros na mão. Tu queres a lata de sardinhas? Pois está. Então... Sim, sim, sim. Na prática, só se justifica haver maior número de notas e... pronto, maior número de moeda em circulação, maior quantidade de moeda em circulação, se houver um acréscimo equivalente de valor na economia, de coisas que as pessoas queiram comprar na economia. Se nós estamos só a imprimir moeda e a pagar a alguém alguma coisa, não estamos a efetuar uma verdadeira transferência de recursos. É apenas inflação? É o que se chama inflação. Inflação não é os preços serem mais altos. Isso é uma consequência de inflação. Inflação é perda de valor de dinheiro. E o dinheiro também está sujeito à lei da oferta e da procura. Quanto maior for a quantidade de dinheiro que existe, menos valor tem cada unidade. Porque menos coisas podemos comprar com ela. Mas espera, comparativamente a outros mercados? Não, mesmo no próprio mercado. Porque toda a gente tem muito dinheiro, precisa menos dele. Assim, em termos muito simples. Posso dar só mais um exemplo? Já que falaste do exemplo da inflação do Zimbabue, também houve uma, que é das mais conhecidas e mais estudadas, que foi nos anos 20 na Alemanha, por causa da dívida na guerra mundial. Exatamente. Se tiveram uma grande taxa de hiperinflação... Eu também já vou falar um bocadinho disso. Assim de passagem, mas vou falar disso. Então, como é que se processou, de maneira muito simples e muito rápida, como é que se processou a história do dinheiro na nossa sociedade ocidental? Então, até ao período entre a Primeira Guerra Mundial e a Grande Pressão, isto saltando por cima de muita coisa, existia o que nós chamávamos o padrão ouro. Mas tinha-se aquele papelinho, que era uma Libra Estrelina, e aquela Libra Estrelina estava no cofre de algum banco, e nós, em teoria, podíamos pegar nela e ir ao banco e dizer, olha, tenho aqui este papel, dê-me cá a minha Libra Estrelina. E então havia essa equivalência. Por lei só se podia emitir papel moeda no exato valor e na exata medida em que houvesse ouro ou prata no banco nessa quantidade. Isto até àquele período entre a Primeira Guerra Mundial e a Grande Pressão. Depois, o que é que aconteceu? Depois da Primeira Guerra Mundial e do colapso que houve do sistema produtivo na Europa, que era o motor da economia mundial naquele tempo, o que é que se fez? Por exemplo, a Alemanha, que pelos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial tinha uma dívida astronómica de indemnizações de guerra para pagar. O que é que eles fizeram? Imprimiram moeda e pagaram. E assim conseguiram que não houvesse uma verdadeira transferência de recursos deles para os aliados. Simplesmente tomem lá esse papel, pronto, está pago. Depois tiveram o reverso da medalha que foi acontecer-lhes aquilo que aconteceu no Zimbábue aqui há poucos anos. É que, a dada altura, começou-se a queimar notas de marco nos fogões para aquecimento. Porque o valor, porque a moeda não valia o papel em que estava impressa. As pessoas tinham sacos de dinheiro, mas aqueles sacos de dinheiro não dava para comprar lenha para pôr no fogão. Portanto, olha queima-se o dinheiro. Então, por causa disso, começou-se a emitir notas e moedas. Este é um exemplo, mas houve muitos outros. Os bancos começaram a emitir moeda que não estava baseada em ouro nos seus cofres. As pessoas... Era baseada na confiança. As pessoas sabiam que havia algum ouro e prata nos cofres dos bancos e que nunca iria lá toda a gente, ao mesmo tempo, ao banco buscar o seu ouro e a sua prata. De modo que havia confiança que aqueles que quisessem podiam ir lá buscar e que nunca haveria aquele pesadelo para qualquer banqueiro que é corrido ao banco. Então, depois chegou a chamada terça-feira negra e a crise em Wall Street que depois se espalhou pelo planeta. E com uma tentativa de regular a emissão de moeda e de reformar completamente o sistema, o presidente Roosevelt confiscou todo o ouro existente nos Estados Unidos. E pagou 21 dólares por onça. Quer dizer, na realidade, isto não é um confisco. Isto é um... Como é que se chama quando, por exemplo, vai passar uma autostrada pelo meu terreno e o Estado... Não confisco o terreno porque mudavam... Exato. Ele expropriou. Na realidade isto não é um confisco porque senão ele não pagava nada. Ele expropriou todo o ouro existente nos Estados Unidos e pagou 21 dólares por onça de ouro. Depois, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foram lançadas as bases em Bretton Woods, que é uma estância de esqui em New Hampshire, nos Estados Unidos. Aqui, bem bonita. Lá reuniram-se todos os principais líderes mundiais em termos políticos e também económicos. lançaram as bases do chamado sistema de Bretton Woods, que regulou toda a economia do pós-guerra. Então, baseado nisso... Neste sistema, o que é que se fez então? O dólar passou a ser a moeda da reserva global. Todas as divisas mundiais eram convertíveis em dólares, um câmbio mais ou menos fixo. E o dólar passou a ser uma moeda de reserva global porque o dólar é que era convertível em ouro ao portador. Está bem? E a taxa de câmbio do dólar por ouro era 35 dólares por uma onça de ouro. Ora, não sei se estão lembrados quanto é que o... 21. Pagou 21 e agora que já estava na reserva federal já valia 35. Nem o D. Pedro se ia lembrar de uma coisa destas. Nem que eu estou a dizer descansos que ele revelou. Em todo caso, este sistema teve várias vantagens e durante vários anos foi o garante de prosperidade. Na prosperidade que houve no prós-guerra no mundo ocidental. Porque havia o que não houve no período entre as duas guerras mundiais que era estabilidade no câmbio e uma política de câmbios mais ou menos estável. Que não permitia que se fizesse coisas como fizeram os alemães para pagar as dívidas de guerra. Imprimiram moeda e pagaram. Aqui não era... aqui não se... estava proibido fazer uma coisa dessas. Todas as moedas como... todas as moedas eram convertíveis em dólares. Era um câmbio mais ou menos fixo. Havia estabilidade cambial e havia confiança para se poder investir e trocar bens e serviços entre os vários países de uma maneira mais ou menos estável. Pronto, aqui tenho uma fotografia da placa comemorativa da Efeméride, lá de Bretton Woods. Está aqui os 35 dólares por onça, que é para vocês verem que eu não estou aqui a mentir-vos. Neste sistema, todos os sistemas têm um senão, todos os sistemas têm uma falha, faltavam salvaguardas... se todas as moedas estavam subordinadas ao dólar, faltavam salvaguardas em relação a uma má gestão do dólar. Corria tudo muito bem desde que o dólar fosse uma moeda bem gerida. A partir do momento em que o dólar não fosse uma moeda bem gerida, as coisas podiam começar a descambar. E foi mais ou menos isso que aconteceu, a partir do momento em que a convertibilidade dólar-ouro deixou de existir. Isto foi o último resquício do padrão ouro, que acabou em 1971. A partir daqui, já não há nenhum limite, já não há nenhuma regra que me impeça de começar a imprimir moeda da mesma maneira que o Dom Pedro emitiu moeda no tempo dele. Eu preciso de dinheiro, vou fazer dinheiro e vou introduzi-lo na economia. Não há problema nenhum, porque a partir daqui já não era... Este era mesmo o último garante contra o crescimento desmesurado do tal chamado suprimento monetário brasileiro. Como é que eu digo isto em português de Portugal? A quantidade de moeda em circulação. Então, o que é que aconteceu a partir daqui? Aliás, porque é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, basicamente, os Estados Unidos, a partir da década de 60, tiveram uma política expansionista, quer em termos militares, quer em termos económicos. Militares com a guerra do Vietnã, quer em termos económicos, com a aquisição de novos mercados. De maneira que eles precisavam muito de dinheiro para financiar esses projetos. E o que é que começou a fazer? A Reserva Federal, mais ou menos, encapotadamente, começou a emitir cada vez mais dinheiro. Mas os outros países começaram a desconfiar. Eles estão a emitir demasiados dólares. Se calhar, já não tem ouro suficiente na Reserva Federal para me pagarem em ouro os dólares que eu tenho. Eu, por exemplo, França, eu, por exemplo, Portugal, tenho aqui nos meus cofres. Então, o que é que começou a acontecer? Os países começaram a ir à Reserva Federal e a dizer, olha, está aqui o papelinho, quero ouro. Por favor. E depois da França fazer isso, o nível de ouro na Reserva Federal desceu abaixo ali do limite. Acendeu lá a luzinha cor de laranja. E o Nixon disse, não, desculpem lá, a partir de agora vocês governem-se. O dólar já não é convertível em ouro. Vocês agora façam o que quiserem com os vossos dólares, mas virem aqui e trocá-los por ouro é que não podem fazer. E, pronto, e como nos Estados Unidos é uma potência, uma potência económica e militar global, com não sei quantas centenas de ogíveis nucleares, ninguém disse... Ninguém disse, pronto, está bem, ok. Mas a medida era provisória. A medida era provisória. Sim, provisória até hoje. Exatamente. Exatamente. Foi. Então... Mas vamos analisar as consequências que isto tem. Até ali, a Reserva Federal, neste caso, do dólar, estava a emitir moeda em quantidade maior do que o ouro que tinha nos cofres. Mas, tinha alguma vergonha em fazer isto, porque era uma coisa entre aspas ilegal, segundo o acordo de Bretton Woods. Ora, a partir de 1971, quando Nixon revogou a convertibilidade, passou a ser ilegal. Quer dizer, portanto, a partir dali, pode-se fazer, não é? Já não tinham nada que os impedisse de fazer isso. Então, a partir daqui, a quantidade de dólares em circulação segue um crescimento mais ou menos parecido com o que eu tinha lá atrás. Segue um modelo mais ou menos exponencial. Emitem-se cada vez mais dólares e não é só cada vez mais, é um ritmo cada vez maior todos os anos. E isto só se mantém assim, e o sistema ainda não colapsou, por causa da tal fidúcia, confiança, que existe, de que o dólar é a moeda da maior economia mundial, portanto, eles devem ter capacidade para pagar os seus empréstimos. Não foi o Abraham Lincoln e o Kennedy que foram assassinados que queriam que a América produzisse o seu próprio dinheiro? Ah, quer dizer, não há uma relação causa-efeito clara em relação a isso, mas é um facto que eles quiseram fazer isso e que foram assassinados. Mas dizer que eles foram assassinados por causa disso, não tenho elementos para o confirmar nem desmentir. Pronto, o resultado foi este que eu já disse, inflação, que é o aumento da criação de moeda. E então, lá está aqui a função exponencial outra vez a aparecer. Eu disse alguns vocês antes da palestra que ia passar uma hora a falar-vos da função exponencial. E é isto que eu estou a fazer. Claro que, com a inflação, que é, como eu já disse, a perda de valor de dinheiro, esta reflexão de Voltaire acaba por ser bastante pertinente. O papel de moeda acaba sempre por voltar ao seu valor intrínseco. Que é sério. Ou, pronto, onde limite o valor do papel, como o valor do papel em que a nota está impressa. O que é o valor do papel? Agora, aqui a última parte. É mais ou menos uma pequena resenha da nossa crise. Da crise que nos bateu à porta a nós, aqui em Portugal, aqui no mundo ocidente, aqui na periferia da Europa. Então, basicamente, nós... Eu já acabei por falar um bocadinho sobre isto, ainda antes deste slide, que é o seguinte. Temos o crédito na economia e, aproximadamente, 92% a 95% de toda a moeda que existe em circulação é criada a partir de crédito pelos bancos comerciais. Não pelo Banco Central Europeu ou pelo Banco de Portugal. A esmagadora maioria da moeda existente em circulação existe e é emitida pela banca comercial quando concede empréstimos. Ora, deixem-me explicar um bocadinho melhor isto. Então, como é que um banco ganha dinheiro? É a diferença entre os juros que paga aos depositantes e os juros que cobra sobre os créditos que concede. Basicamente é isso. Mas, ao contrário do que seria expectável, do que a maioria das pessoas esperaria, o banco não empresta dinheiro que tem lá, não era como antigamente, não empresta dinheiro que tem no cofre ou dinheiro correspondente ao ouro que tem no cofre. O dinheiro não existe até o momento em que o crédito é concedido. Está bem? Temos aqui o nosso porquinho digital que representa mais de 90% de moeda que é criada pela banca comercial. Então, tenho aqui um exemplo muito prático. Então, temos um depósito de 100€ num banco. Alguém ganhou dinheiro ou roubou, quer que seja, e depois ganhou no banco. Desses 100€, 10%, vamos imaginar, para simplificação das contas, 10% é reserva. Então, desses 100€, os 90€ podem ser emprestados. Basta para isso haver procura para esse empréstimo. Algum empreendedor que queira começar um negócio, alguém que queira ir de férias ou alguém que queira comprar um terreno agrícola porque tem uns amigos na câmara que passam um papelinho a dizer que aquilo passa a ser construível e depois vendem o terreno umas horas depois por inflacionar 500%. Pronto, que querem fazer alguma coisa. Querem fazer a economia andar para a frente. Então, temos ali os 90€ que são emprestados. Depois, imaginemos que esses 90€ são outra vez depositados no mesmo banco. Na realidade, podiam ser depositados noutro banco qualquer porque o sistema financeiro comporta-se, para o exterior, comporta-se como se fosse um único banco. Portanto, na realidade, é indiferente se é depositado no mesmo banco ou no outro. Mas vamos imaginar que é no mesmo. Então, esses 90€, agora, 10% deles são outra vez reserva, 9€, e 81€ podem ser emprestados outra vez. Ora, já vamos em empréstimos de 171€. E tudo isto só baseado nos 100€ que alguém pôs lá no início. Mas já existem, já existem 171€ em circulação. E vocês podem dizer, ah, mas isto não é real. Então, só existem aqueles 100€. Não, é real é. Está no bolso de alguém. Está na conta. Posso ir comprar coisas com estes 171€ que estão aqui, se estiver no bolso. Ora, isto pode continuar até indefinidamente e, para uma taxa de reserva de 10%, no limite, isto pode chegar a 1000€ de dinheiro em circulação em empréstimos sucessivos. Se isto for sempre, se o dinheiro for sempre comprado, se o dinheiro for sempre emprestado e depois novamente depositado no banco. Claro que a dada altura isto pode acabar porque alguém pode achar que guardado no colchão é melhor do que no banco. Mas, em potência, pode chegar até aos 1000€. Só com 100€. Agora, se isto é assim, com 10% de reserva, se a reserva for menor, que até, eu relembro que até esta crise a taxa era de 7%, cá em Portugal, e havia, e para certo tipo de depósitos, aliás, não é de depósitos, chegava a ser tão baixa como 2%. Ora, fazendo estas contas com 2%, isto chega, pode chegar a 5000€ por cada 100, por um, que se... 5000€ são criados a partir de 100€ de dinheiro numa conta qualquer. Está bem? Mas, agora, ultimamente, acho que os bancos portugueses foram obrigados a subir de 7% para 9% as suas reservas. E isso foi, já foi um grande esforço que se fez para regular o sistema financeiro. E o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro... Sim, sim. Mas isso depois depende do tipo de depósitos que são. Depois, aliás, eu até ouvi falar, mas não sei dizer... Nos Estados Unidos, há certos tipos de depósitos que não requerem qualquer reserva. Existem alguns. Mas, entre bancos... Mas, agora, não posso precisar... Quanto a isso, é melhor perguntar ao EFEM, que esteve cá ontem. Ele é que sabe dizer isso tudo. Ele, de certeza, que até aponta o artigo dos tratados europeus que se refere a isso. Mas ele demora duas horas a explicar. Pronto, mas... Mas é assim, mas para saberes os factos todos, tens de estar disposto a perder o tempo que foi preciso para ir até ao fim. Pronto, está aqui esta afirmação, que já é cervejamente conhecida, do folheto da Reserva Federal, do livrinho, Modern Money Mechanic, onde eles explicam, contextualmente, que os bancos não fazem empréstimos com o dinheiro que recebem como depósitos. Porque, se fosse assim, não seria criado qualquer dinheiro adicional. Isto é válido não só para os Estados Unidos, como também para a Europa e para todo o mundo ocidental. Eu, agora, era para ter modificado este slide porque já tenho uma citação do livro do Castro Caldas, de Economia, em que diz isso textualmente, adaptado à realidade portuguesa. Mas fica para uma próxima oportunidade. Ora, então, o que é que isto vai implicar? Implica mais dinheiro no mercado, este novo dinheiro vai servir para pagar as dívidas contraídas, mais os juros, lá está. O que implica que exista cada vez mais dinheiro em circulação, e cá temos aqui mais um exemplo de crescimento exponencial. A quantidade de dinheiro em circulação tem que ser, também, cada vez maior. E ao ser cada vez maior, há mais dinheiro no mercado, ou seja, há inflação. Para comprar, o dinheiro vale menos, para comprar o mesmo produto, ou mesmo serviço, tenho que gastar cada vez mais dinheiro. Portanto, tenho ali aquele exemplo da lata de conserva, mas poderia dar exemplos em, praticamente, todo tipo de bens e serviços, que já existissem há uns 30 anos atrás e continuam a existir agora. Agora, nos últimos anos, nós temos tido exemplos, e tem-se sabido de coisas que sustentam esta afirmação muito simples. A banca comercial quase destruiu a moeda, porque a diferença que havia, ou as barreiras que havia entre a banca comercial, que tratava dos depósitos e as pessoas, e a banca que se envolvia, a chamada banca de investimento, que se envolvia em, basicamente, em jogos do tipo apostar contra a dívida daquele país, ou apostar que aquela empresa iria colapsar, e que eram os jogos mais arriscados, começaram a poder usar o dinheiro dos depósitos e das reformas, mas havia fundos de pensões nisso, que, literalmente, eram enganados a adquirir certo tipo de produtos financeiros que, na realidade, eram produtos muitíssimo arriscados, que estavam baseados, por exemplo, nos textos subprimes, que eram baseados em hipotecas de pessoas que se via, qualquer um via que as pessoas não iriam conseguir pagar aquele tipo de hipotecas. Só que eram hipotecas que eram feitas porque o agente comercial que ia lá publicitá-las e fazê-las, ganhava à comissão, pelo número de hipotecas que fazia, e era indiferente para o seu rendimento, para o rendimento dele, do comercial, o facto da pessoa, uns anos mais tarde, pagar aquilo ou não. Eu acho que teria sido muito melhor se ele ganhasse na base da credibilidade do seu crédito. No sentido de, à medida que as pessoas fossem pagando prestações, ele ia recebendo uma percentagem, mas não, ele só recebia em função do crédito que conseguia. Ele conseguia o crédito, pronto, fixe, porreiro. Agora, temos aqui estas hipotecas, vamos embalar isto aqui numa embalagem bonitinha, com um lacinho bonito, e ia chamar isto de produto financeiro de alto rendimento XPTO, e vender isto ao meu colega investidor que eu tenho em Hong Kong, que depois, por sua vez, o vai vender não sei a quem. E depois, é como o jogo das cadeiras, ou como o jogo da granada, em que o último a ficar com a granada na mão fica chamuscado. Depois, o último que ficou com estes produtos na mão foi à falência, ou então foi salvo pelo Estado. que depois, basicamente foi isso que aconteceu cá em Portugal, mas ainda na Irlanda, na Grécia, mas com mais premissa na Irlanda. A Irlanda era o típico país que estava na rota do crescimento, na rota do emprego, que tinha tido um crescimento espetacular nos últimos anos. Eles eram pobres há uns 25 anos atrás e agora já eram quase considerados ricos como os do norte da Europa. Só que o Primeiro Ministro, em 2008, ou em 2009, tomou uma decisão catastrófica para o seu governo, que foi assinar... Ele disse assim, ah, os bancos precisam de dinheiro, nós damos. O Estado garante toda a dívida dos bancos porque a saúde do sistema financeiro é essencial para a nossa economia. E ele não sabia, não fazia ideia da quantidade de dinheiro que era preciso. E o déficit nesse ano disparou. Eu acho que nesse ano o déficit da Irlanda chegou a ser 18% ou 19%. Um valor assim estúpido. De maneira, estão a ver o escândalo que é, por agora, de nós termos tido um déficit de 6, qualquer coisa por cento. E naquele ano na Irlanda foi uma coisa desse calibre. De tal maneira que tiveram que imediatamente pedir ajuda ao FMI e à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, ainda antes de Portugal, que era um país que, em termos económicos, era um país muito mais débil do que a Irlanda. Eles conseguiram, basicamente, graças a essa decisão catastrófica, conseguiram ultrapassar-nos na velocidade com que a economia caiu na crise. Agora, não sei se conseguem ver ali, os bancos foram nacionalizados, mas venderam a sua alma, mas venderam não a muito bom preço, porque nacionalizaram-se os prejuízos dos bancos. Não se nacionalizaram nem os lucros. E, depois, aconteceu algo, a meu ver, também escandaloso, que foi o dinheiro. Muito do dinheiro que foi usado para salvar os bancos foi usado pelos próprios bancos para recompensar os gestores que colocaram os bancos naquela situação. Isso foi isso que aconteceu, por exemplo, na AIG, aquela seguradora norte-americana, que, quando caiu o Lehman Brothers, tinha uma data de seguros, que eram uns produtos financeiros muito estranhos, que, basicamente, diziam assim, o tal banco, sei lá, o Goldman Sachs, tinha ações do Lehman Brothers e tinha feito um seguro a dizer que, se as minhas ações do Lehman Brothers caírem, a AIG paga. E, então, o que é que aconteceu quando o Lehman Brothers foi à falência? Esta seguradora, a AIG, acabou por ser, acabou por ir à falência também, porque não tinha dinheiro para pagar a toda a gente que tinha que pagar, basicamente, tinha que comprar o banco Lehman Brothers, que já estava falido, e tinha que ter dinheiro para o comprar. Então, ela teria ido à falência se o George W. Bush não a tivesse salvo. E, basicamente, o dinheiro foi para a AIG, que depois deu aos outros bancos todos, que tinham comprado ações do Lehman Brothers. E que não tiveram prejuízo porque a AIG pagou. Ou, neste caso, o contribuinte norte-americano pagou a AIG para a AIG pagar. E, no fim disto tudo, a sua gestão de topo da AIG foi recompensada com 100 milhões de dólares em prémios, que vieram do contribuinte norte-americano. Daí o que diz a banal Zira. Então, essa não é aquela empresa que teve de receber dinheiro do Estado para salvar da falência? Eu digo, pois, é essa mesmo. Vê o que é altruísmo. É a escrever dar, 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 mesmo o que não se tem. A AIG deu, 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 mesmo aquilo que não tinha. Exatamente. E é este tipo de dívida que se pode chamar dívida, que se chama dívida odiosa. Porque, realmente, a AIG tinha aquela dívida para com o Goldman Sachs e os outros bancos que tinham comprado ações do Lehman Brothers. Mas vale a pena tirar dinheiro, sei lá, dos impostos das pessoas para ajudar alguém que estava a apostar que o Lehman Brothers ia à falência e que alguém lhe ia pagar? Eu, sinceramente, acho que não. Mas não foi o que pensaram os políticos e a gestão de topo da altura. Então, depois, os Estados foram arranjar dinheiro. E já se viu onde é que eles o foram arranjar. Lá está o senhor do IRS, aqui, que impõe muito mais respeito de qualquer um daqueles molientes que estão ali à volta. Ou então não. Ou arranjaram dinheiro para pagar ou então não. E, se não arranjaram, já se está a ver o que é que acontece. Lá está a União Europeia. A solidariedade europeia que vocês estão a ver ali. Aquela fotografia tem dois anos, mas continua perfeitamente atual. E, nesta fotografia aqui, temos a periferia da Europa, que está à mercê de quem tem dinheiro, basicamente. Temos a Europa toda rota, basicamente, de enfarrados. E, depois, está à mercê do investimento financeiro de outros países. Como, por exemplo, cá em Portugal, o investimento chinês, que é um investimento estratégico na EDP. Ou o investimento angolano, que também é puramente financeiro. Que é na Zone e noutras empresas. Em que não vêm cá aumentar a capacidade produtiva. Não vêm cá abrir fábricas. Não vêm cá trazer novel. Vêm cá investir o seu dinheiro, de maneira perfeitamente legítima. Têm o seu dinheiro e investem. Numa lógica de obter lucro a curto ou a médio prazo. É muito diferente, por exemplo, do investimento alemão, que existe cá em Portugal. Que é um investimento que já tem décadas. Por exemplo, na Siemens. A minha mãe trabalhava numa... agora já se reformou. Mas trabalhava numa fábrica em Valadares, que se chamava Grossbeckert. E que, juntamente com a cerâmica de Valadares, é a grande empregadora ali da zona. E é um investimento que, desde há 20 anos para cá, vem trazendo tecnologias. Como, por exemplo, as Siemens, mas existem outras. Que trazem crescimento real da economia sustentável e emprego. Agora, aqui nós simplesmente estamos em salto. O país de Portugal é um país bom para quem tem dinheiro para investir. Porque compra coisas baratas e com lucro mais ou menos garantido. Depois temos ali a Islanga, que há uns dois anos estava completamente na bancarrota e que denunciou aquilo que eu disse da dívida odiosa. E disse, nós não pagamos os devaneios financeiros de alguém com o dinheiro dos nossos contribuintes. E, com isso, entrou num limbo, mais ou menos, num limbo monetário, em que eles tiveram que... Deixaram de pagar a dívida, ou seja, depois também deixaram de poder vir colocar dívida no mercado, ou seja, pedir dinheiro emprestado como pediam antes. que tiveram que se fazer valer dos seus próprios recursos. O que foi uma grande... Como é que eu quero dizer? É uma evolução... Foi um salto grande, evolutivo e difícil e complicado. Era como se nós, por exemplo, dois para amanhã saíssemos do Euro. Era uma coisa que era capaz de ser saudável a longo prazo, mas a curto prazo tinha os seus custos e íamos sofrer um pouco. Eu até sou da opinião que era capaz de ser melhor, porque manter-nos no Euro também nos está a fazer sofrer bastante. A longo prazo, eu acho que eu sou da opinião, sou daqueles que cada opinião seria melhor. Porque os islandeses há dois anos estão numa situação muito difícil, hoje em dia ainda não saíram dessa situação, ainda estão em dificuldades, mas já estão a crescer economicamente muito mais do que qualquer um dos outros países que estão ali, da Irlanda, da Grécia, de Portugal ou até da Espanha, que se mantiveram no sistema económico europeu, no Euro. Ora, agora temos aqui esta metáfora, a crise, bastante forte, eu acho que fala por si, a crise entrou nas nossas vidas. Acho que não há ninguém que não tenha um amigo, um familiar ou mais que tenha sentido isto na pele, o desemprego, a exclusão, mas existem outros povos, existem outras pessoas que ainda se aceitem mais que nós. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo, o exemplo da Primavera Árabe, que foi saudado em todo o mundo como um avanço civilizacional que em muitos casos é, e que foi criado pela sede de liberdade daquela gente, daqueles povos, mas eu acho que houve um fator adicional e muito importante, que foi o facto de muitos deles, de repente, baseado no que eu chamo o pico dos cereais, que houve um, ali naquela altura de 2007, 2008, houve grande especulação a nível dos cereais, e que levou a que mundialmente os preços subissem muito. E nestes países houve uma grande franja da população que ficou sem dinheiro para comprar pão. E quando nós temos pessoas que querem um bocado mais de liberdade, mas que têm a barriga cheia, queixam-se, e são capazes de virem à rua protestar e tal, mas se tivéssemos as mesmas pessoas, com a mesma sede de liberdade e de barriga vazia, elas vão partir tudo. E a primeira coisa que elas fazem é ir às padarias partir tudo, que é uma coisa que não é assim muito saudável, mas o que aconteceu lá, este fator foi importante, e eu acredito que foi importante. Na Tunísia e no Egito, o Estado, para garantir que a maioria da população tivesse acesso, por exemplo, ao pão, o preço do pão é subsidiado. Não se paga o valor monetário real do pão nesses países. Só que os preços dos cereais aumentam tanto que o Estado deixou de ter capacidade para subsidiar o preço do pão. E, a partir do momento em que o preço do pão deixa de ser tão subsidiado, aconteceu isso que eu vos disse. Muita gente deixou de ter acesso ao pão e, de repente, àqueles que tinham sede de liberdade, juntaram-se aqueles que não tinham nada a perder porque não tinham o que comer nem que dar aos filhos. Então, agora, vamos continuar. Já estamos quase a acabar. Os políticos, exatamente. Os políticos sabem que são impotentes para travar esta crise. Porque sabem que não têm competência, nem têm o poder para o fazer. Porque, por todas as razões que eu já estive a explicar, é preciso mudar. As regras jogam um nível muito básico, muito essencial. A maioria dos políticos não está alertada para isto. Ou, se está, têm a podendo consciência que não têm o poder suficiente para o fazer. Era preciso mudar as regras de jogo a um mais alto nível financeiro mundial. E, sinceramente, não estou a ver ninguém com poder para obrigar alguém da elite financeira mundial a fazer isto que é preciso. Criar moeda que não esteja ligada à dívida. Estou muito cético em relação a isso. Eu acho que o movimento CETES não consegue convencer esses, assim, tão rápido a fazerem isso. O exemplo que eu tenho aqui no Bartuna é aquele famoso exemplo do nosso Presidente, quando estava a fazer campanha para o segundo mandato, ter dito que uma segunda volta não era desejável, porque senão os mercados não iam gostar e iam subir as taxas de juros. Isto é vergar completamente a democracia, a democracia supostamente participativa, aos ditames financeiros. Quer dizer, o que é importante não é eleger este ou aquele para pôr lá no Palácio de São Bento. O que interessa é fazer as coisas de maneira a que os juros não sejam tão altos. Calma, alto. Tipo, vocês podem escolher, mas escolham bem, não é? Vocês escolham bem, escolham rápido, porque senão os mercados não gostam e vocês têm a moca dos mercados aí em cima de vocês preparadinha para cair. Muitas vezes, por muito que isso seja ilusório, às vezes, diziam isso das últimas eleições italianas, que iam ser uma desgraça e que os juros da dívida iam disparar, e realmente dispararam durante uma semana. Depois de passar uma semana os juros baixaram outra vez e viu-se que era fogo de vista. Mas, mesmo assim, os políticos vergam-se a este poder porque, no fundo, é este poder que pôs muitos deles lá, é este poder que, muitas vezes, os tira de lá para pôr outros, não através de golpes de Estado, mas através de coisas tão prosaicas como financiar as campanhas eleitorais. Pronto, e agora temos aqui as nossas opções. O que é que nós fazemos? Tentamos fazer como o senhor da banda desenhada, sempre a tentar. Tem um objetivo, tem uma maneira que ele pensa que é eficaz para o conseguir, e que durante cinco quadrículas continua a tentar, apesar de não conseguir, ou então tentamos alguma coisa de novo. Não sei. Vamos ver o que é que quem decide vai fazer. E nós? Cada um de nós, o que é que nós podemos fazer? Vamos para a rua protestar, como há duas semanas atrás, ou há três. Eu acho que quem acho que deva protestar deve ir lá, e deve ir lá fazer ouvir a sua voz. Mas tendo consciência de que, em muitas das manifestações, as pessoas estão sempre de acordo em estar contra alguma coisa, mas quando se pergunta, então por onde é que se vai, então o que é que se vai fazer, cada uma diz uma coisa... Todas dizem que é preciso ir para a frente, mas a frente é sempre para o lado para que elas estão viradas. E depois há muitos lados para onde as pessoas estão viradas. É mais emocional, muitas vezes, é só dizer, vamos dizer não, não, mas depois... Exatamente. É mais emocional. Exatamente, é isso. O povo, já não sei quem é que disse isto, mas o povo é um monstro sem cabeça. É aquela imagem que eu vos dei a bocado, quando o povo tem fome, a primeira coisa que faz é ir destruir as padarias. O que é capaz de ser bom para extravasar, em termos catárticos, mas não é nada bom a longo prazo para alimentar o tal povo. Então, posto isto, o que é que nós podemos fazer? Enfiámos-nos todos em casa, enfiámos-nos na cama e não saímos, à espera que venha a catástrofe, à espera que a curva exponencial ultrapasse o limite e haja o apocalipse, e depois nós saímos assim, para fora e vemos a destruição e sobrevivemos. Quer dizer, eu acho que não, eu acho que temos que tentar, como dizia ontem o Paulo Borges, exatamente, como dizia ontem, cada um de nós tem que ser a mudança que quer ver no mundo, temos que arranjar maneira de diminuir o nosso consumo energético, de resíduos, temos que produzir cada vez menos resíduos, temos que ser o exemplo para toda a gente que esteja à nossa volta. E além disso, e muito mais importante, temos que espalhar a palavra da sustentabilidade, espalhar a palavra da mudança do nosso paradigma monetário, para um paradigma de moeda livre de dívida, pelo menos, já nem falo da economia baseada em recursos, isso é um passo a seguir. Estou a falar em, pelo menos, termos uma moeda livre de dívida para depois podermos pensar a economia baseada em recursos. Isto não é só ir para o café e dizer que as coisas estão todas muito mal, isto é nós estarmos no café a dizer que as coisas estão muito mal e fazemos propostas concretas de, olha, eu conheço um projeto de permacultura em Chaves, lá perto da minha terra, e gostava de ir para lá, e pegarem amigos vossos e irem para lá fazer esse projeto. Ou então, eu tenho este projeto de fazer um site, como o orador anterior, de fazer um site sobre o movimento, deslocarmos de maneira sustentável, utilizando as bicicletas e promovendo essa maneira, limpa e praticamente, limpa e praticamente grátis, de nos deslocarmos. Nós gastamos um pão por tarde para irmos, mas isso é muito mais barato do que o litro de gasolina. E é nessas pequenas coisas que cada um de nós pode contribuir para, bocadinho a bocadinho, ir melhorando. Enquanto não melhora quem decide, melhoramos nós que decidimos por nós e que podemos contribuir para fazer os nossos amigos decidirem também. Daí até a economia baseada em recursos, digo eu, é uma distância que ainda é grande, mas que passinho a passinho nós podemos, perfeitamente, ir nos aproximando disto, ir nos aproximando do open source de tudo. À medida que formos fazendo, por exemplo, a energia open source é uma coisa que na nossa cabeça ainda pode ser eminentemente ficção científica. Mas há uns anos atrás, sei lá, um sistema operativo operativo, open source era o quê? Um sistema operativo em que não é uma empresa que o mantém, que o vai vender. É preciso ser tolo. Há quem é que vai desenvolver isso? É preciso pagar alguém para desenvolver isso e para manter o sistema e para ver atualizações e como é que isso se faz se o código é livre e toda a gente pode fazer daquilo que quiser. Realmente, há 20 anos atrás, estas situações colocavam-se todas. Hoje em dia existe o Linux, existe o Ubuntu, por exemplo, que eu uso e que nunca paguei nada por isso. Pronto, também há muita gente que usou o Windows e nunca pagou nada por isso, mas é ilegal. De maneira perfeitamente legal, eu tenho um sistema operativo no meu computador que, se calhar há 20 anos atrás, diziam isso é ficção científica, tu nunca na vida vais ter uma coisa dessas legalmente, só se andares aí a piratear um sistema e a pôr no teu computador. Mas não, isso já aconteceu ao nível, por exemplo, do software e hoje em dia já existe projeto para fazer. Ainda ontem estávamos a falar praticamente de um open source de produção de casas, que foi o Rui que veio cá falar disso. Claro que, por exemplo, no Linux, que eu falei no Ubuntu, passa a publicidade, existe uma empresa que ganha a vida a fazer o Ubuntu, basicamente. Como é que eles ganham a vida? Eles vendem suporte informático, eles vendem suporte, como é que se diz? Manutenção, apoio e manutenção do sistema às empresas que o queiram adquirir. Mas aos consumidores, como eu, domésticos, dão o sistema, o Linux normal que toda a gente pode ter. Ora, também podemos, gradualmente, eu não acredito, por exemplo, que a economia baseada em recursos vá ser, de repente, vamos ter que entrar com o open source de tudo num dado sítio, por exemplo. Eu vejo muito mais haver um open source, por exemplo, das casas, haver o tal sistema de cada um ir fazendo as suas próprias casas de uma maneira sustentável, de uma maneira mais ou menos barata, como o Rui estava a dizer. Mas, por exemplo, para a energia não estou a ver que se conseguisse logo atingir essa autossuficiência. Então, por exemplo, íamos ter que estar ligados à rede pública da EDP, por exemplo, numa primeira fase. E, nesse caso, tínhamos open source de uma determinada parte dos recursos, num determinado sítio, a coexistir pacificamente com a economia de mercado noutro setor, no mesmo sítio. E vamos fazendo isto por parcelas não territoriais, não só territoriais, mas por parcelas, digamos, de atividade. Claro que depois, isto são só especulações, depois o futuro dirá como é que nós conseguiríamos fazer isso. Não, ditatorialmente não. Mas, o que é que... Por exemplo, utilizando aquele paralelo que eu fiz com o Linux e com o Ubuntu. Onde é que está a ditadura nisso? Onde é que está a ditadura de dar às pessoas um sistema e elas podem fazer aquilo que quiserem com isso? Como, por exemplo, aquela história de dar às pessoas a tecnologia para construírem a sua habitação de uma maneira mais rápida e mais eficiente em termos energéticos e mais barato até em termos monetários. O que é que há ditatorial nisso? Eu só estou a falar neste aspecto do open source, de tornar acessível às pessoas a tecnologia. Depois as pessoas farão com isso o que muito bem entenderem. Não é chegar ali e dizer, a partir de agora só é legal fazer as casas assim. Está aqui e faz. Não é isso. É, está aqui esta maneira de fazer. Depois, se ninguém pegar naquilo, pronto, falhamos. Vamos tentar outra vez melhor, de outra maneira. Ir falhando cada vez melhor até se conseguir ter sucesso. Falhando que é... Pronto, depende do ponto de vista. Parar é não fazer, pai. Sim, sim, sim. Sim, sim. Pronto, isso é aquela do planeativo, o não não ou o não sim, pronto, isso é. É um problema lógico, mas percebem o que eu quero dizer. Pronto, e quanto a isto, termino por aqui a minha apresentação com esta pergunta. Para toda a gente que está aqui. Mais embora ainda, só fomos ao contigo. Ah, ok. Nevertheless, daqui a bocado a gente vai ter, nesta onda, a Joana Oliveira a falar de open source e a comida. A experiência dela ali com a horta comunitária que ela hoje. Mas, no entretanto, mais alguma coisa? Mais alguma coisa, pessoal? Obrigado. Perguntas? Questões? Tomates e ovos potes, não? Tortilhas e ovos potes? Bom, então.